Orar é iluminar-se de dentro para fora. A oração é o mais perfeito mecanismo de planificar-se na ação. É o mais potente mecanismo também no processo da autocura. E a oração é a filha primogênita da fé. E a fé é mãe de todas as virtudes, inclusive do próprio amor. O amor como substância que gera e nutre é filho da fé. E a fé é o conhecimento que se tem daquilo que se almeja realizar. A oração é a alavanca que parte do consciente mergulhando no superconsciente. E de lá para cá, trazendo as luzes para planificar-nos na ação. Para reordenar as ideias, corrigir os sentimentos, aperfeiçoar as palavras e corrigir também o nosso caráter a partir de nossas ações. Na oração, temos, deste modo, a alavanca para colocarmos a força do Evangelho na ação. Porque se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos, da vitalidade para gerar vida, e se colocassem a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros milagres, prodígios. Milagres esses, prodígios, que não passam de um desenvolvimento das aptidões e capacitações humanas. Por isso, quando começamos a pensar, estamos colocando esse mecanismo em ação. Quando começamos a sentir, começamos a carrear os recursos da nossa própria consciência. Todos os recursos que estão fora, também estão dentro de nós. E quando começamos a pensar, começamos a interagir com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Neste instante, vamos criar a ambiência que, segundo a ciência médica, resolveria, nos imunizaria contra todas as doenças. Porque o mais terrível vírus que já foi criado em laboratório pela mente humana, o Antrax, foi vencido pela gratidão pela vida. A alegria de viver e a esperança de melhoras. Então, vamos começar esse exercício de gratidão. Em tudo dai graças. Tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. E inspirando suavemente, pensando, desejando, visualizando o que almejas, de saúde física, psíquica, mental, emocional, moral, espiritual, para ti e para os teus. Porque a partir do momento que você concentra a sua ação na plenitude, A plenitude, que é filha do amor e mãe da gratidão, avó da alegria e bisavó da esperança. Isso mesmo. A plenitude nasce do amor vivenciado. A gratidão é filha da plenitude levada a efeito. A alegria é filha da gratidão. E a esperança filha da alegria. Então, vamos lá. A gratidão é a pauta de trabalho. A alegria abre os espaços psicofísicos para carrearmos os conteúdos do interior para o exterior ou do cosmos para dentro de nós. E a esperança faz a manutenção, uma fonte de amor e a força, a lei, por sua vez. Inspirem com suavidade, sinta a presença crística, a presença cósmica da força suprema do universo fluindo através de você. Esse psiquismo divino flui através de nós. É ele que nos sustenta, porque é o amor na sua essência. É ele que nos encoraja, que nos dá mais vida na vida do eterno arquiteto. Inspirem, se acerenem, se vejam plenos, gratos, alegres e esperançosos. Numa vida pacífica, serena, saudável e feliz. Um grande abraço e até a próxima pílula. Transcrição e Legendas Pedro Negri